Olá, entramos agora ao vivo com a nossa equipe de correspondentes do Centro de Experiências em Inglês de Piracicaba para o pronunciamento oficial da Comissão Eleitoral sobre as eleições The House 2024. É com você, Kézia. É isso mesmo, Helder. Depois de tantas controvérsias e ânimos exaltados, a Comissão finalmente vai apresentar o que parece ser o resultado das eleições. Vamos ouvi-los. Senhoras e senhores, seguindo o rito oficial e os protocolos constantes nos dispositivos legais que visam preservar, celebrar e permitir os mecanismos democráticos de escolha representativa, é com grande surpresa que no dia 11 de outubro de 2024, esta comissão anuncia um resultado jamais antes testemunhado. Não obstante, o corolário deste pleito aponta para o fato de que as questões abordadas sejam demasiadamente importantes para que apenas uma plataforma seja contemplada, e isso por escolha de nossos eleitores. Dito isso, informo que as eleições The House 2024 terminam em empate geral entre todos os candidatos, o que deverá levar esse núcleo de experiências em inglês de Piracicaba a desenhar novo arranjo administrativo para que seus candidatos, todos os vencedores, possam exercer os seus mandatos de maneira compartilhada e rotativa. Algo jamais visto antes, mas que com certeza muda a história democrática da humanidade. Tenha um bom dia. Muito bem, como puderam ouvir, todos os candidatos poderão executar o seu mandato. É uma coisa incrível e inédita. De volta para o estúdio, é com você, Helder. Obrigado, Kézia. Bom, nos resta agora aguardar o pronunciamento dos candidatos eleitos, o que deverá ocorrer na próxima semana. Ficamos por aqui. Obrigado a você que nos acompanha e até breve. Legenda Adriana Zanotto